Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos conhecer o The Holy Cheese. Antes de mais nada, eu queria pedir um favor para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal e você gosta do nosso conteúdo, valoriza o nosso conteúdo, a gente está cada vez gerando mais e mais restaurantes, mas uma database cada vez maior de opções para que você possa sair para jantar, conhecer um lugar legal. Então, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos. Assim como você pode curtir também e deixar um comentário para a gente. Esse feedback, às vezes, dos nossos vídeos é muito importante para a gente. Bom, mas vamos lá. Vamos falar agora de uma coisa melhor ainda. Vamos falar de coisa boa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Zero... Vamos falar do Holy Cheese. Bom, o Holy Cheese, quem criou, na verdade, se eu não me engano, é uma parceria. Mas quem me apresentou o Holy Cheese foi o Mark, lá do Mark Hamburgueria. Eu vou estar provando ele agora. Está aqui o meu X, tá? Eu pedi um X, vai aparecer bem bonito aí no vídeo, mas eu vou passar aqui também. Ó, eu cortei ele na metade, tá, pessoal? Por sinal, são vários sabores de face que tem lá. Se eu não me engano, tem um sabor como frango com pesto, que eu nunca tinha visto em nenhum X. Tem também os tradicionais de fleça bolado, coração... Assim como tem um outro X especial, que é agora... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Para começar, pessoal, vem umas batatinhas junto, ó. Um molhinho, ó, molhinho verdinho. Bem crocante. Bem boa, bem sequinha. Hum, que boa. Vamos ver o X. Ó, metadinha. Pessoal, eu não estou pegando ele inteiro, mas eu acho que dá para pegar na mão inteiro, tá? Com o... Com o outro pedaço. Hum, boa, hein? Galera, olha, muito gostoso. Inteirinho, sabe? Não é aqueles X que tu come e esse se espincando. Até eu estou comendo aqui, ó. Não está nem com... Não está nem com... Não, perigo. Hello, darkness, my old friend. Para todo mundo que critica que X é pesado, X é uma refeição completa, ó. Tem aqui, ó. Salada, vendo, ó. Cebola, tomate, ervilha, face. Tem carboidrato, pão, né? Tem proteína, tem ovo, né? Tem carne. Cara, X é uma das refeições mais completas que existe. Eu queria ser um refeiçãoista. Não, cara, não... Não, cara. Tchau, tchau.